Micro partículas se repartem, compartem, refazem. O manchado branco nas ondas azuis tinge o mar com sangue e ladrilho. Quando as moléculas que compõem seu organismo esborrifam na face, sente-se prazer em penetrá-lo. Descobre-se que emergir de suas profundezas é reconfortante. Saber que todos têm a mesma possibilidade, que não sou o único a ter esse efêmero prazer, remete-me a pensar o mar. Música